Mais brasileiros cuidando da saúde É o que mostra a pesquisa Vigitel 2014, divulgada hoje pelo Ministério da Saúde No ano passado, 35,3% dos entrevistados disseram dedicar pelo menos uma hora e meia por semana para a prática de atividades físicas O número é maior do que o registrado em 2009, quando 29% dos pesquisados se exercitavam com frequência Mesmo com toda essa preocupação, mais de 52% da população adulta está com excesso de peso no país Os homens são maioria Os resultados da Vigitel 2014 estão disponíveis no site do Ministério da Saúde